Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Glória a Deus, aleluia. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo então, terei vitória. Irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está. Porque ele vive, ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A CIDADE NO BRASIL